Leice de Braga E dentro de 5 minutos vamos dar início à aula de Pilates Bom dia Bom dia Para então fazermos a nossa aula vamos necessitar de um colchão e a toalha se quiserem podem também ter com vocês água Vamos esperar mais 3 minutinhos e vamos iniciar a nossa aula Bom dia Lena Bom dia ali 3 minutinhos e começamos a nossa aula Espero que estejam com vontade de trabalhar neste dia tão chuvoso Nada melhor que começar com uma aulinha de Pilates para alongar e para fortalecer e para fortalecer o dentro para fora Bom dia Maria Bom dia Mariana Bom dia Estamos prontos A ver se mais colegas se juntam à nossa aula hoje Temos 2 minutos Bom dia Rita Dê um feedback. Conseguem ouvir muito bem? Conseguem ouvir a música? Boa, Mariana. Primeira vez. Eu vou dar uma instrução inicial, fácil de vocês acompanharem. Bom dia, Luísa. Bom dia, Luísa. Lena, tudo? Ótimo. Ainda bem. Obrigada. Ora, está na horinha. Vamos então começar a nossa aula. Para quem entrou agora, o meu nome é Tânia e sou instrutora há 11 anos no Holmes Place de Braga. Vamos então iniciar a nossa aula. Vamos pedir simplesmente que comecem por desperdiçar. Então vamos levar os nossos braços lá em cima ao teto. Como alguém estivesse a puxar os nossos braços bem lá para cima. Ótimo. Obrigada. Simplício. Nela, primeira vez. Ótimo. Junte-se a nós, por favor. Agora, segurem o vosso braço e inclinem lateralmente, de forma a sentirem o alongamento na vossa grelha costal. Para um e para o outro lado. Vamos então soltar. E aquilo que eu falar agora é válido para qualquer exercício que façamos hoje, que é o alinhamento corporal. Principalmente para quem vai fazer hoje pela primeira vez, há uma série de coisas que temos de ter atenção para fazermos a aula. Não se preocupem com as contagens das repetições dos exercícios que eu farei por vocês, está bem? O que eu ia vos pedir para vocês terem atenção é o alinhamento corporal. Olá, Isabel. Bom dia. Vamos lá? Então, vamos começar pelo alinhamento. Vamos começar pelos pés. Vai ser uma coisa muito fácil para vocês alinharem em casa. Então, vamos colocar os pés na linha das cristas ilíacas, que são estas duas saliências que nós temos aqui da nossa bacia. E pensar em pôr o peso do corpo no pé inteiro, desde o calcanhar até aos dedos do pé. Desbloqueiem o joelho. Quando eu digo desbloquear, é para evitar estar completamente esticar. Vamos ligeiramente soltar. E vamos todos rodar a bacia para a frente e para trás. De forma a encontrarmos a posição neutra da nossa coluna, que é o ponto intermédio entre estes dois movimentos. Encaixamos. Ótimo. Ou então, se querem ser mais perfeccionistas, têm aqui uns ossinhos mais duros do nosso glúteo, que devem apontar para baixo. Apertamos o nosso abdominal. Imaginem que algo vai embater na vossa barriga. E aquele instinto de proteção que temos. A contração interna é o que nós procuramos aqui no Pilates, para nos ajudar a estabilizar toda esta zona. Abre o peito e cresce em direção ao teto. Repararam o que eu fiz? Em vez de estar aqui sentada, abri a minha grelha costal, a minha coluna. Vértebra por vértebra. Ganhar espaço. Algo que nos acompanha também é a respiração lateral torácica, onde vamos ganhar ar pelo nariz e libertar pela boca. Pretendendo sempre que estas respirações sejam o mais amplo e profundo que vocês consigam. Então vamos dar início agora à prática com tudo que eu falei até agora. Alinhados já estamos? Então inspira, sobe o braço e ao libertar o ar vamos simplesmente afastar os braços o máximo que vocês consigam. Inspira bem ao centro, ar fora, afastamos o braço novamente. Na próxima vez vamos acrescentar a rotação do pescoço. Então, ao libertar o ar vamos rodar o pescoço para uma mão, olhando para uma mão, inspira bem ao centro. Na vez seguinte já fazemos a rotação para o outro lado. Vamos fazer mais duas vezes para cada lado este exercício. Vamos, estes primeiros exercícios é preparar o nosso corpo para todo o trabalho que vamos ter nos próximos minutos. Vamos fazer então mais uma repetição para cada lado. E na próxima vez, ainda aqui nos nossos braços, vamos fazer círculos gigantes. Então vamos ganhar ar, levar o nosso braço ao teto e ao libertar o ar, relevar o máximo que vocês consigam lá para trás. Inspirou. Inspirou. Então, sempre acompanhar os movimentos com as respirações. Isso mesmo. Vamos fazer mais uma roda nesta direção e a seguir vamos inverter o sentido da roda. Ou seja, ao inspirar, vamos recuar os nossos braços, levá-los ao teto e libertar o ar à medida que descemos o nosso braço. Inspira. Inspira. Mais duas rodas então. E no próximo trabalho, vamos acrescentar também as nossas pernas. E eu vos pedir que colocassem tensão nas vossas coxas, glútex abdominal e ao inspirar, vamos levantar tanto os braços como os nossos calcanhais para o teto. Ganho ar, liberto o ar na descida e controlo os meus calcanhais. É o desafio do exercício. Tentem perceber se estão a conseguir colocar a carga de igual forma nos dois pés, ok? Super controlado. Este nós pretendemos, num trabalho pilates, fazer os exercícios sempre o mais lento possível para conseguirmos chegar aos músculos mais profundos. Vamos fazer então mais três repetições deste exercício. Só por curiosidade, fazemos até dez repetições, no mínimo cinco, no máximo dez repetições, com o intuito de conseguirmos manter a qualidade de todas as repetições que façamos. Bom dia! Junte-se a nós, por favor. Mais uma repetição. Na próxima vez, vamos abrir as vértebras da coluna. Podem continuar de frente, eu faço o lado para vocês observarem melhor o exercício. Neste momento estamos então na posição neutra. O objetivo é descolar as costas de vértebra a vértebra e regressar da mesma forma. Ganhar o primeiro e ao libertar o ar, começa então por arredondar a cabeça e os ombros. E já arredondar a bacia para encostar o fundo das costas à parede. Liberta o ar, com os braços soltos, vai até onde consegue ir, sintam as vossas vértebras a abrir e virmos pela mesma ordem para cima, obrigando o fundo das costas a chegar primeiro, alinharmos ar, vértebra a vértebra, até chegarmos à posição inicial. Bom, continua. Ar fora redonda, solta os braços. Passos, cá em baixo, verifiquem se realmente estão a conseguir fazer a carga no pé inteiro. Uma dica, façam a pressão nos dedos do pé, para o chão. Vamos então continuar aqui neste exercício, fazendo mais três repetições, cada vez mais perfeitas. Arredondar bem as costas, abrir-os às vértebras da coluna. Ar fora desce, inspira, solta. E na próxima vez, podem agora pôr-se do lado, por favor. Vamos dar continuidade com este exercício, ao seguinte, em que vamos simplesmente fazer uma flexão de tríceps. Então, vou-vos pedir que continuem com este exercício, vamos acrescentar o restante. Alguns de nós temos mais dificuldade, então vou dobrar os meus joelhos para conseguir caminhar até o chão. Coloco os joelhos no chão, ativo tudo, estrutura do corpo, desco os cotovelos juntinhos. Ao tronco, levando o peito para a linha das mãos, empurramos, vimos para trás, traz as mãos para próximo dos joelhos. E vamos, levando primeiro em calça ao chão, voltar a regressar na posição em que nós estávamos no início. Combinamos, já acrescentamos mais um exercício. Vamos lá então, agora juntar as respirações. Ar fora na descida. À medida que caminhamos, ganhamos ar. Colocamos as mãos mesmo debaixo dos ombros, liberta o ar para descer. Inspira, empurra. Ao ar fora, voltamos a trazer as mãos para próximo dos joelhos. E ao levarmos a eca para cima, ganhamos ar novamente até chegarmos à posição inicial. Ora, vamos fazer mais três repetições desta combinação. Se mesmo assim acham que está a ser muito desafiante, aqui nas flexões, em vez de assumirmos uma posição de prensa, assumimos uma posição de caixa. Como veem, as minhas mãos neste momento estão mais próximos dos joelhos e façam um trabalho menos intenso. Ok? Fica ao vosso critério. Vamos então fazer mais uma repetição, à qual vamos dar continuidade no próximo trabalho no nosso colchão. Então, ar fora, desce. E vamos caminhar, então, com as mãos até à posição ou caixa ou prensa. Fazemos a seleção. Vimos para trás. E em vez de voltarmos à posição inicial, vamos assumir a posição de uma caixa. Reparem, as mãos devem estar mesmo debaixo dos vossos ombros e os joelhos mesmo debaixo das nossas engasas. A tendência é nós deixarmos cair o nosso tronco, mas de uma forma consciente nós conseguimos alinhar. Exercício é fácil. Estão a ver os meus pés? Coloquem os dedos do pé no chão. Aperto abdominal. Imaginem um objeto nas vossas costas, ao qual temos que o manter. Agora vamos às 10 repetições. Ar fora, levanto um pouquinho os meus joelhos do chão. Ao ir inspirar, vou reduzir. Regressar. A cabeça sempre longa. Ok? Ar fora, levanto o joelho. Um pouquinho. Ao inspirar, regresso à posição inicial. Sempre de uma forma fluida. Ar fora, sobe. Inspira, volta. Continuamos com este trabalho, cada vez a apertar um pouquinho mais o abdominal. Então, o objeto continua aí, firme. Estamos a meio das repetições. Como eu vos tinha dito neste exercício, vamos até às 10 repetições. Então, continua. Mais 10, mais 5, perdão. 4. E uma última vez. Estamos aqui a preparar e a trabalhar a zona abdominal e posterior. Estamos continuando, deitando agora de barriga para baixo. E aqui, a tendência que nós temos é de desligar o nosso abdominal. O que é que eu vos vou pedir? Apertar o vosso umbigo aqui para a zona do fundo das vossas costas. Já temos o nosso alinhamento. Os pés na linha das antes. É tudo igual. Apertar bem o glúteo. Apertar o abdominal. E usar as vossas coxas também para manter os joelhos estendidos. Vamos colocar os braços à frente. Com este pormenor. Olhem para mim. Em vez de estar com os braços cá em cima, eu vou encaixar os meus ovos. Com a tensão do meu abdominal, eu vou conseguir manter o peito fora do chão. Em longo de todo o exercício. Eu vou virar para este lado, possivelmente mais fácil para vocês observarem o exercício. Então, com os braços à frente, vamos fazer o levantamento de perna e braço em cruz. Está bem? Ou seja, se eu levantar a perna direita, eu vou levantar o braço esquerdo e vice-versa. Ao deitar para fora, eu levanto. Ao inspirar, desce. Da mesma forma, vamos voltar às dez repetições. Olhem e devem também ativar o vosso sualho pélvico. O que é isto do sualho pélvico? Porque imaginem que estão com muita vontade de ir à casa de bairro. Então, apertem todas essas estruturas do sualho pélvico. Ok? Que assim continuamos a ativar todos os músculos mais profundos do nosso corpo. E sempre acompanhar o exercício com a respiração, o movimento. Repare, ao levantar a perna, eu levanto de forma a que o meu joelho também saia do chão. É esse o objetivo. Está bem? Quero trabalharmos toda a zona posterior do nosso corpo. Claro fora na ida e inspira na volta. Claro fora e inspira. E estamos assim a meio das nossas repetições. Mais cinco, então. Mantendo sempre conscientemente os ombros descidos e as omoplatas encaixadas. O que é isto das omoplatas? São aqueles dois disquinhos que temos nas nossas costas, aqui atrás. De forma a que elas se mantinham no seu lugar. Então, mais três repetições. Paro fora na ida e inspira na volta. Com a ativação consciente, os músculos invalentes. E a última repetição. E vou-vos pedir que se coloquem de lado. Para mim, para prosseguirmos com o trabalho de força. Alinhamento corporal. Vamos colocar o pé, os joelhos, a anca e o cotovelo na mesma linha. O cotovelo por si só tem que estar debaixo do ombro. A ativarmos na mesma todas as estruturas. O que eu vos vou pedir é para evitar, se pendurarem, faça a expressão no ombro. O que é isto é de estar com este aspecto. E assim é na vossa coluna. Desde o fundo até a cabeça, como uma linha que deve estar o mais alinhada possível. Agora vai funcionar como uma roldanha. Eu vou subir a minha anca, perna e braço ao ganhar ar. Ao libertar o ar, vou-te à posição em que me encontro com aquela coluna bem alinhada. Vamos a isso. Inspirou. Contração no glúteo e na coxa para conseguirem levantar a vossa perna. E o abdominal forte para conseguirem manter a estrutura alinhada. Inspira. Bom dia. Força. Vamos trabalhar. Ainda podem se juntar a nós. Vamos lá. Inspirou. Inspirou. Ao levantarem o braço, tenham cuidado de o puxar para trás da linha das vossas orelhas. Então, inspira. À fora. Estamos a meio. Mais cinco repetições. Inspirou. Inspirou. Boa. É isso mesmo. Com o movimento sempre o mais controlado possível. Usando a respiração e a tensão corporal. Reparem que a cabeça também tem que estar sempre alinhada. Faltam três repetições deste lado. Duas. E uma última repetição. E antes de compensarmos este exercício para o outro lado, vou-vos pedir que se sentem de uma forma confortável. Podem colocar as vossas pernas cruzadas, se vos der jeito. Puxem as vossas. Puxem as vossas nádegas para trás para obrigar a bacia a encaixar. Ativarmos todo o abdominal. Ativarmos todo o abdominal. Os ombros derretem. Aquela sensação que nos estão a puxar. Bom dia. Puxar a cabeça para o teto e vamos colocar as nossas mãos à frente do peito. O ombro derretido. A cabeça para o teto. Ganhar. Do qual é o objetivo? Ganharmos mobilidade aqui na zona do orçal torácico. Eu vou-vos pedir que façam a rotação do peito. Ao libertar o ar, vamos rodar o peito numa direção. Inspira bem ao centro. Seguir já rodo para a direção seguinte. A manter a zona platas. Os três discos que eu vos falei das nossas costas. Bem unidos. A fora roda. Inspira bem ao centro. Rodou. Sempre de uma forma fluida. E em cada repetição, tentamos uma rotação mais intensa. E a crescer em direção ao teto. Imaginem que a nossa coluna é como uma tampa de uma garrafa. Quando a queremos abrir, ela sai para cima. É isso que nós pretendemos com a nossa coluna. Ganhar espaço e crescer para o teto. Saindo da zona de conforto. É normal começarem a sentir, a chatear as vossas costas. Estamos a meio do nosso trabalho. Aqui, um spine twist. Assim que se chama, curiosamente, este exercício. O anterior side bend. E por aí fora. Rodamos. Rodamos. Perto a linha abdominal. Inspira bem ao centro. Vamos fazer mais quatro repetições. Lembra? Respiração. Alinhamento. E contração abdominal. Agora, três repetições. Chegando assim às dez repetições para cada lado. Três. Duas. E uma última repetição. E vamos, então, compensar o side bend para o outro lado. Vamos, então, colocar os pés na outra direção. Doberar o joelho de baixo. Lembra? Só para recordar o alinhamento. Temos o pé, joelho, anca e cotovelo na mesma linha que está, posteriormente, debaixo do ombro. Lembrem-se daquele aspecto de alinhamento da coluna. Inspira. Levanta. Ar fora. Regresse. Lembra? Ao puxarem o braço, puxem-no para trás da linha da cabeça. Saiam na zona de conforto. Tentando sempre ir mais longe. Entre aspas. Inspira. Inspira. Isso. Ora. Malta. Gosto muito desta expressão. Malta, maldinha. Estamos a meio. Falta-nos cinco repetições. Vamos lá. Inspira. Inspira. Quatro mais. Evitem-se de pendurar no ombro, turma. Façam com que o abdominal auxilie. Três. O glúteo, coxa. Dois. E a última repetição aqui. Espetacular. E daqui, empurrem o chão para se sentarem. Se tiverem em uma toalha à mão. No próximo trabalho que vamos fazer de mobilidade. Às vezes temos alguma dificuldade em rolar. Vamos rolar como uma bola, traduzindo a letra do exercício. Para quem tiver dificuldade, vão ver o que eu estou a fazer. Toalha nos pés. Para quê? Para me manter próxima. Está bem? O próximo trabalho, quem conseguir, quem conhece, pode fazer sem toalha. É importante assumirmos o aspecto de uma bola para conseguirmos regular. Por isso, temos que regular aqui o fundo das vossas costas. E manter este espaço. Este espaço. Este espaço constantemente ao longo do exercício. E inspiram bem para baixo. À fora, vou subir. Eu estou com os pés em suspensão. Mas podem levar os vossos pés ao chão. Ok? Vamos lá então. Inspira para baixo. Liberta o ar na subida. Inspirou. Inspirou. Mantenham o vosso olhar para o umbigo. Estamos a meio. Vamos fazer mais 5 repetições. 3 Mais 2 Bora? É a última repetição. E a seguir, para posicionarmos para o próximo trabalho do handwit, vou-vos pedir que coloquem as vossas mãos nas coxas. A menos que tenham algum problema na cervical aí, por favor, pousem completamente as vossas costas. Está bem? Quem estiver perfeitamente saudável, fundo das costas apoiado, homoclatas bem seguidas. Reparem o que eu fiz aqui com os meus olhos. Em vez de eu estar cá em cima, desci. E os pés devem estar no tabletop. E agora são 100 batimentos de braço. Vamos fazendo a respiração. Inspirando e expirando conforme a nossa necessidade e sempre de uma forma ampla e profunda. Vamos fazer isso então. São 100 batimentos de braço. São 10 20 30 Vamos lá 40 50 60 70 80 90 90 Ok Uh! Maravilha! Espreguiça então um pouco. Espreguiça, 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 espreguiça. E vamos a mais um exercício. Vou-vos pedir então que coloquem os dois pés no chão. Reparem, na linha das vossas ancas é sempre tudo igual. Tá? E o ângulo do joelho a 90 graus, mais ou menos. Vamos levantar o pé no tabletop. E vamos fazer o one leg stretch. É importante focarmos sempre o trabalho para o movimento para o membro em questão, que neste cá será a perna. O que eu quero dizer com isto é que tudo o resto tem que estar bem fixo ao chão. Então, façam pressão no pé que fica no chão, incluindo os dedos do pé. Assim conseguem ativar a vossa coxa. Apertem o abdominal e ativem o vosso glúteo também, para sustentar com a água que está na nossa barriga. Ao libertar o ar, vamos estender a perna, de forma a que as coxas se encontrem lado a lado. Ao inspirar, regresse para o tabletop. Só este movimento. Á fora estende e inspira-volta. Sempre de forma a fixar tudo o resto do nosso corpo. Três. Vamos às dez, está bem? Boa. Isso. Com o tronco bem apoiado, cabeça longa, estamos a meio das repetições deste lado. Lembra que tudo o resto tem que estar quieto, façam pressão no pé. Mais cinco repetições deste lado, para trocamos para o outro lado. Quatro. Três. Duas. E uma repetição mais. Á fora estende. Inspira-volta. Sem parar, á fora pousa a perna. Inspira-levanta a outra. Tudo fixo, á fora estende-se. Boa. Mais dez repetições nesta perna. One leg stretch. Só que estamos a fazer. Três. 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 Agora, estamos a meio das repetições. Faltam cinco repetições mais. Mais. Isso. Quatro. Três. Três. Duas. E uma vez mais. E nestes restantes minutos que nos faltam para terminar a aula, vamos apostar no alongamento. Então vou-vos pedir que subam as vossas pernas no tabletop. Deixem os braços abrir abaixo da linha do ombro e deixem que ir as pernas para o lado lá. De forma a olharem para cá. Obreguem o ombro daqui, vou ficar bem apoiado no chão e se quiserem intensificar o alongamento, a mão que está de lado, vai buscar o joelho e puxem um bocadinho mais para vocês. Sentindo todo o estiramento nesta zona do vosso corpo. Quem estiver confortável pode ainda esticar, está bem? Alguns de nós temos mais flexibilidade que os outros, é normal. Por isso procurem desafiarem-se mesmo no alongamento. Tentarem mais longe, sentirem mais intensidade no estiramento. E mantêm a respiração fluida. Dobro se tiver o joelho esticado e fazemos o alongamento agora para o lado contrário. Então deixem que ir as pernas para o lado, olho para a outra mão, empurro o ombro para o chão. Se eu intensifiquei, vou intensificar para este lado também. Inspira, expira, 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 de uma forma ampla, profunda e tranquila. Dobramos os dois joelhos, vira o tronco para cá, empurra o chão e sentamos de uma forma segura. Agora, aqui, estiquem uma perna, puxem bem as duas nadas para trás, cruza a perna contrária e como o braço contrário, vou segurar o meu joelho. Tenho que virar o peito para o joelho. A mão que está livre se entra nas costas e agora cresce para o teto e rola para o joelho. Obreguem o vosso ombro de trás a recuar. Tenho que conseguir, olhem o que eu vou fazer agora, olhem por cima do ombro, lá para trás. Fazemos uma torção desde o fundo das costas até ao nosso pescoço. E voltamos para compensar. Então, troca de perna e puxa o joelho. Lembra, puxa, se entrar a mão lá atrás, para cima e para o joelho, o peito. Puxa bem o joelho. Puxa bem o joelho. E olhem o ar para trás, se consigo. E agora, ao seguimos daí, vamos passar as nossas pernas para trás. Vamos afastar as duas pernas, de forma que os calcanhares fiquem na mesma linha. Coloquem o peso no pé inteiro, até os dentes do pé, está bem? E agora, deixamos cair o nosso tronco, devemos sentir o alongamento na parte de trás da coxa. Relaxem os vossos ombros, relaxem o pescoço e tentem levar as mãos para o lado da linha dos pés. Inspiração fluida. Agora, coloquem as mãos no chão, para conseguirem aproximar os vossos pés de uma forma mais segura, até a linha das ânguas. Aqui, vamos voltar à posição inicial. Rodando a nossa bacia, a vértebra, lembra-se, rolou, que fizemos logo no início da aula. E cai em cima, voltando à posição neutra. Quem há no usar, o ombro vai subir. Liberta o ar, deixa aqui. Mais uma vez. Inspira. E liberta o ar ao soltar os braços. Foi a nossa aula. Deixa-me aproximar mais de vocês, que assim é mais fácil para mim, para ver. Obrigada eu, Lena, pela vossa presença. Lena, Rosa, Sim, toda a gente que participou na nossa aula. Para a próxima semana, quarta-feira, voltaremos às 9 horas a ter. Caso não tenham a oportunidade de fazer em direto, podem sempre fazer noutro dia, noutra hora. Desde já, muito grata pela vossa presença e uma boa semana para vocês. Não é no Pilates, é no Balance, mas Namaste. Um excelente dia para vocês. Muito obrigada.